Uma juíza da Audiência Nacional Espanhola decretou a prisão preventiva dos líderes de duas influentes associações separatistas catalãs, Jordi Sanchez e Jordi Cuixar. Os dois se apresentaram nesta segunda-feira à Alta Corte de Madrid. Eles foram acusados de ter convocado e incentivado centenas de manifestantes em 20 de setembro, dificultando por horas a saída de agentes da polícia espanhola, que revistavam dependências do governo catalão em Barcelona. A juíza Carmen Lamela decidiu a prisão sem direito à fiança. Isso mostra que a democracia no Estado espanhol está doente. O que está ocorrendo hoje é isso que demonstra. O crime de sedição é passível de ser punido com até 10 anos de prisão no caso dos cidadãos comuns e de 15 anos no caso de autoridades. As prisões ameaçam intensificar a crise entre os separatistas da Cataluña e o governo central após um novo dia de impasse.